Na era da tecnologia em que as crianças se divertem, muitas vezes na tela do computador, do celular, tem famílias que se preocupam em dosar o tempo em que os filhos passam conectados. E um avô de Jandaia do Sul encontrou numa antiga diversão um jeito de fazer com que os netinhos dele possam brincar de maneira saudável. Longe de um mundinho fechado, eles estão descobrindo nas alturas a liberdade da infância. Quando a gente fica aqui em cima, fica maior que todo mundo que está lá em baixo. Grande Júlia, que aos quatro anos, se diverte ao lado do primo Augusto de Cinco, na casinha da árvore. O pé de manga plantado no quintal dessa casa em Jandaia do Sul, serviu de base para a construção bolada pelo avô das crianças, que mesmo com problemas de saúde, concluiu o presente dos netos. Quando eu não posso trabalhar, não tenho problema de coluna, aí eu peguei e contratei uma pessoa, o serviço pesado ele fazia, eu ia orientando, tem uma hora que precisava, peguei uma ajuda da minha esposa. Ah, então a senhora foi meio que servente de pedreiro também. Às vezes sim, quando não tinha quem ajudasse, às vezes eu subia lá, pegava alguma coisa porque ele precisava, ajudava ele pegar, mas valeu a pena? Valeu a pena, porque as crianças estão muito felizes. Embora pequena, logo a casinha na árvore vai dar lugar para mais um neto, o Miguel, que nasce no mês que vem. A plaquinha com o nome dele já está ali? Já está ali, para ele já chegar e brincar. Falta pouco? Falta pouco. Agora você acha que ele também já curtiu? Ah, com certeza. Meu pai realizou um sonho de toda criança, né? Até a gente. Até nós. Dá vontade de subir lá em cima. Eu já subi, eu ajudei a pintar com eles e sempre que precisa a gente vai lá com eles brincar um pouco. Lá em cima, as crianças nem veem o tempo passar. Para fazer essas crianças descerem é difícil, viu? Então a gente é que tem que ir até elas. Posso subir aí? Posso? Então é por aqui, né? Dá licença, hein? Vamos lá então, hein, gente? Olha aqui. Ai, que legal isso aqui. Espera aí. Ó, agora eu mesmo vou fechar aqui. Esse... Ah, vou trancar. Vou deixar. Aí. Aí, pessoal, agora eu vou conversar com eles aqui em cima, tá? Vem? Vem também. Posso entrar? Pode. Então vamos lá. Dá licença. Olha que graça essa casinha, gente. Eu, claro, que sou pequena, ó. Posso ficar em pé aqui. Tem até uma cadeirinha pra mim já, né, Augusto? Posso sentar aqui com vocês? Pode. Maravilha, ó. Eles já tem mesinha, sofá. O pessoal ainda vai decorar mais aqui a casinha por mais móveis, né, Augusto? É. E vocês, quando querem também, comem aqui? É, a gente vai pedir pra avó depois um sorvete. Ah, é? Que maravilha. E o Guto que te coloca um prateleiro aqui. Ah, é? Ah, legal. Ou seja, vocês vão deixar essa casa igual de gente grande. É, daí pode colocar uns brinquedinhos guardadinhos nas prateleiras, pra não ficar tudo ali nos cantinhos. Não fica mais cansado. Muito bem. Fala pra mim, vocês adoram ficar aqui na casa da árvore? Eu adoro. Eu tanto, todo dia eu falo, mãe, eu posso ir lá no avô? E vocês sabiam que o Tarzan tinha uma casa igual essa em cima da árvore? O Tarzan? É. Você lembra do Tarzan? Já ouviu falar do Tarzan? Não. O Tarzan era um personagem de antigamente, que era o rei da selva e que... Era um burrião? Não. Ele era um homem? Ele era um homem que se perdeu na selva quando pequenininho. E aí ele cresceu sozinho no meio da selva. Aí ele construiu uma casa em cima da árvore. E uma saia de fogo. Isso. E quando o Tarzan queria alguma coisa, ele gritava. Sabia? E fazia assim. Oh! Mas ao contrário do Tarzan, que usava o grito pra ser ouvido longe, hoje as novas gerações têm um jeitinho mais prático. Augusto quase não lembra do celular aqui. Mas tem um. Posso mostrar aqui? Ó, tá vendo? A tecnologia também chegou na casinha da árvore, gente. Vamos lá, se você precisar de alguma coisa lá embaixo, só ligar pra deixar aqui, porque vai que alguém liga pra mim, então. Ah, claro, claro. Na verdade, não tem como segurar longe da tecnologia, né? Mas a gente acredita que o mais importante é a integração. Então, a nossa linguagem, a minha e a da Priscila, é assim, se não tem ninguém pra brincar, pode brincar no tablet, no computador ou em algum joguinho. Mas se tem algum colega pra brincar, tem que interagir. Bom, e é claro que pra falar sobre esse assunto das brincadeiras, do estímulo à brincadeira, a gente chamou o Marcos Mé. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Sulejo. Bom, não é uma casinha da árvore, é a casinha da árvore. É a casa, né? Até vitrou. E a gente vê que eles realmente encarnam o papel de estarem cuidando de uma casa, né? Você vê que ela fala até em, ah, temos que deixar tudo organizado aqui, né? Não pode ficar vergonçado. A brincadeira serve pra isso também? Serve. Em primeiro lugar, essa repórter tá de parabéns pra conseguir fazer criança falar na frente da câmera. É verdade. É difícil pra caramba. E essa reportagem mostra muito uma regra muito simples, né? Se as crianças estiverem juntas, se tiver mais de uma, nada de tecnologia. Vão brincar juntas, vão interagir. E uma casinha na árvore é ótimo pra poder fazer isso. Crianças, quando estão juntas e brincam com as brincadeiras antigas, vão desenvolver outras funções cerebrais muito importantes para o desenvolvimento das crianças. Então, por exemplo, quando as crianças estão juntas e brincam com aquelas brincadeiras de bater a mão e tal, elas estão desenvolvendo a atenção, concentração, a audição, porque tem que saber exatamente quando bater, quando falar, quando cantar. Então, tudo isso vai desenvolvendo a criança de forma inteira, de forma global. Agora, se ela fica unicamente na tecnologia, ali no celular, ela tem uma grande perda de todas essas outras funções. Agora, a gente teve ali, evidentemente, a participação importantíssima dos avós, né? Na elaboração do projeto, na execução também, né? Esse envolvimento do adulto na brincadeira da criança, planejando, pensando em como criar situações para brincadeiras. Que tipo de efeito tem isso também na cabeça da criança? Ver que o pai, o avô, a mãe, enfim, estão envolvidos. Veja, hoje em dia, Soler, muitos adolescentes, eles só valorizam os pares, aqueles iguais a eles. Então, pessoas mais idosas, alguns, né? Desprezam, não dão importância e tal. Isso, para um autor israelense chamado Ruven Foyerster, é a falta da vida vertical. Dos avós, dos bisavós. Você conhece essa história? Então, se você sabe isso, você tem outros princípios, outros valores. Portanto, vai valorizar, vai respeitar os mais velhos. Agora, se você não sabe nada, não tem contato, os pais não incentivam o contato com os avós, a vida fica muito horizontal. E aí vem o descartável, o supérfluo, é isso que é importante e não a história que é importante. Isso é um grave erro. Então, para evitar isso, o que a gente faz? Incentiva esse contato com os avós. Então, o adolescente que diz, ah, eu não quero ir na casa da avó. Não, não é não quer, você vai. E ponto final, tem que ir. A gente tem que desenvolver esse contato. No início da visita, provavelmente, o adolescente fica lá de bico, não quer falar, mas logo está entrando em contato, os avós começam a contar coisas antigas. Por exemplo, a repórter falando do Tarzan, as crianças nem sabiam que personagem é esse, né? Então, esse contato é muito legal, porque as crianças, então, desenvolvem a visão vertical da vida e acabam, então, criando princípios e valores fundamentais para os relacionamentos. Agora, essa iniciativa cabe, é lógico, aos adultos, né? A gente tem que falar essa linguagem deles, como a Solange falou ali na repórter. É verdade, porque muitas crianças nem sabem brincar juntas, elas não conhecem as brincadeiras. Então, quando os pais, os avós, os adultos estão junto com as crianças ensinando essas brincadeiras, logo logo elas entendem, aprendem e aí já começam a desenvolver entre elas, sem a necessidade do adulto por perto. Mas, a princípio, é fundamental que a gente ensine. Claro que a maioria das pessoas ou muitas pessoas vão dizer Ah, mas eu não tenho um quintal para fazer uma casinha da árvore, não tenho espaço adequado para fazer brincadeiras ao ar livre. Evidentemente que as cidades têm praças públicas, enfim, dá para buscar isso. Mas dá também para fazer aquelas brincadeiras dentro de casa. Dentro de casa. A mímica, o jogo de adivinhação, ou mesmo aquele faz de conta, né? Que crianças menores adoram. Ah, faz de conta isso, faz de conta aquilo. É, por exemplo, dá para pegar as cadeiras da sala, colocar uma do lado da outra, uma em seguida da outra e pôr lençóis por cima. Pronto, virou um túnel. Aí é um túnel, é a caverna e aí inventa-se um monte de coisa. E é importante esse momento para desenvolver a fantasia das crianças. Então, você vai ser o monstro, a criança vai correr de você e depois se inverte, faz a criança ser o monstro e você corre dela. Esse tipo de mudança na fantasia faz com que a criança tenha mais flexibilidade mental. Olha que interessante. Mais tarde, ela consegue aceitar a ideia do outro e também sabe fazer valer a própria ideia. Agora, se a gente está brincando e organizando a brincadeira e mandando as crianças fazerem tudo o que a gente quer, aí é outra realidade. A gente tem que, num momento, brincar, mandar ensinar e, num outro momento, aceitar as brincadeiras que a criança inventa. Para, justamente, desenvolver a flexibilidade mental. Longe da gente demonizar a tecnologia, ninguém aqui está falando de não usar tablet, não usar videogame, celular. Mas, por exemplo, no caso dos adolescentes, os jogos de tabuleiro são uma boa também para você criar esse vínculo. Eu me lembro dos meus pais jogando ludo em casa, por exemplo, com a gente quando é adolescente. Enfim, pode fazer esse efeito, criar também essa convivência? É, tem vários jogos, por exemplo, War, que várias crianças, vários adolescentes brincam juntos durante horas. Então, é um jogo que leva bastante tempo. Os jogos de RPG, jogos de tabuleiro como dama, xadrez, todos esses jogos fazem com que a interação aconteça de uma forma melhor. Infelizmente, os videogames, a maioria deles é um jogo individual, você fica sozinho jogando. Claro que tem os outros que você guerreia contra outros, colegas e tal, mas muitos deles são muito individualistas. Isso faz com que o adolescente fique cada vez mais isolado brincando sozinho. Então, esses de tabuleiro vão desenvolver justamente a coletividade. Regras que são feitas, desfeitas, isso entra tudo na negociação. Ah, cara, isso aí não vale. Claro que vale. Sabe aquela... Está na regra. Está na regra. Vamos ver a regra. É. E aí ficam discutindo. A gente pensa assim, pô, eles ficam mais tempo discutindo do que brincando? Mas é fundamental isso, porque uma hora ele cede, a outra hora ele faz valer a sua palavra. Mais tarde, quando adultos, o que vai acontecer? Nos relacionamentos, a gente faz isso constantemente. Uma hora eu cedo, outra hora você cede, assim, a gente pode seguir a vida adulta. Talvez fique mais fácil até quando adulto respeitar as leis também, né? Porque está escrito lá, tem que cumprir. Se está na Constituição, por exemplo, poderia evitar muitos problemas que a gente tem aí. Os jogos de tabuleiro. Você vê nas regras. Não, desde pequeno aprendi a respeitar a regra. Já aprendi. Está previsto, não pode fazer. Marcos, obrigado. Foi um prazer estar aqui. Bom dia para você. Até a próxima. Bom dia.